Deixa eu aproveitar aqui, rapidinho, rapidinho Renato, rapidinho, vou aproveitar e vou fazer uma pergunta aqui que tem a ver com isso, vamos dar uma moral para os seus fãs, porque tem fã aqui, a galera que é mais do que o... Os fãs de Renato. É, fãs de Renato, fãs de Renato, tem uma galera, tem uma galera grande aqui, tem, tem, tem que prestigiar. E é assim, vou prestigiar o pessoal, vocês prestigiem a gente também, pô, se inscreve no canal, curte aí, deixa o seu joinha aí, que é o joinha pro Renato. Então vamos lá, Renato, a pergunta é do Duarte, Renato, poderia listar por que você defende que o Bolsonaro desarmou a população? Pronto, o negócio é o seguinte, Bolsonaro, eu não conheço nenhum chefe de Sinarme, e se alguém conhecer online, pode comentar aí, algum chefe de Sinarme em qualquer estado do Brasil, que não seja um desarmamentista militante, eu não conheço. Todos eles publicaram artigos, fizeram curso, são militantes desarmamentistas, todos. Eu não conheço nenhum policial, eu não conheço nenhum policial, e se vocês conhecerem, eu peço que vocês citem aí, que tenha conseguido comprar uma arma de calibre controlado, qualquer um, no Sinarme, eu não conheço. Na época, antes de Bolsonaro, eu mesmo comprei, todos os policiais compravam. A única, a parte do CAC não mudou absolutamente nada, Bolsonaro só piorou. Quem armou a população foi Xandão, o porte abacaxi não veio de Bolsonaro, e a liberação total de guarda municipal ter arma veio de Xandão e não de Bolsonaro. Xandão armou mais gente no Brasil do que Bolsonaro. A única coisa que Bolsonaro fez pra armar a população, através de Moro, que é um desarmamentista, foi o regulamento, acabar com o critério subjetivo de necessidade. Que antigamente a polícia, no Sinarme, tinha que dizer se a pessoa tinha ou não necessidade de ter arma, não é isso? Hoje em dia, trocou por um critério objetivo, que era a criminalidade no Estado. Mas isso também é negativo, porque eles colocaram que, caindo a criminalidade a partir de X, está automaticamente proibido você comprar arma no Sinarme. E inevitavelmente, a criminalidade vai cair, como vem caindo, por causa da demografia. A criminalidade não caiu com o Bolsonaro, por causa de nada que ele fez. E simplesmente por demografia, tem 20 vezes menos gente, abaixo de 5 anos, do que com a nossa cidade. É inevitável que o crime caia. Calma, deixa eu só terminar. Esse mesmo regulamento, que acabou com o critério objetivo, esse mesmo regulamento, que acabou com o critério subjetivo, e colocou um critério objetivo pra autorização de compras no Sinarme, ele modificou o que era calibre controlado. Ou seja, juízes, policiais, todas as pessoas que têm arma como meio de trabalho, reduziu o número de armas na prática que eles podiam ter no Sinarme. Hoje, se eu quiser comprar uma arma, eu tenho que vender três. Foi isso que o Bolsonaro fez. Ele pode não ter nem sequer consciência disso, mas ele fez isso indiretamente, indicando desarmamentistas a todos os cargos relevantes de todos os tribunais e do Ministério da Justiça e da Polícia Federal. Renato, deixa eu te dizer uma coisa. Alexandre Moraes, ele votou pra derrubar os decretos e ele jogou o processo. Quando teve o julgamento do STF, ele segurou o processo, até a hora que foi conveniente pra ele. Quando teve briga com o Bolsonaro, ele chegou e deu um voto desarmamentista e jogou o processo. O Cássio Nune Marques segurou esse decreto, tá sentado em cima do decreto. Verdade. Deixa eu te dizer uma coisa, rapidinho. Quanto à questão do Bolsonaro, infelizmente, quando ele assumiu, a polícia é desarmamentista. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, não quer ver cidadão armado. Eles querem ter o privilégio deles de ter arma. Mas eles não querem que a população esteja armada, eles querem eles terem o porte. Eles não querem que a pessoa normal tenha porte de arma aqui, nada disso. Eles não querem que desafie. Eles acham que o seguinte, se você quer porte, meu amigo, passe no concurso. Passe no concurso. Concordo com você. A ideia deles é esse. Concordo. Tudo funça. Tudo funça. Um cara como você na polícia é raro. Concordo. Mesmo um desarmamentista como ele, armou mais gente do que Bolsonaro. Mesmo um desarmamentista como ele, armou mais gente do que Bolsonaro. E o Estado está todo aparelhado. Concordo. Então assim, não interessa só o presidente, sendo que todos os níveis abaixo, certo? Está todo aparelhado de comunista, de desarmamentista. Na lei do desarmamento, existe uma limitação, eu não lembro. Delegado para o federal é tudo socialista, tudo funça, cara. Isso. Tudo desarmamentista. Bolsonaro foi eleito para desnazificar, inclusive ele utilizou essa expressão 11 vezes, ele foi eleito para desnazificar. Algum nazista continuou sendo juiz, sendo professor, sendo ministro depois da queda do nazismo. As pessoas que serviram ao PT tinham que ser tratadas como as pessoas que serviram ao Partido Nacional Socialista Alemão após a Segunda Guerra Mundial. Todas as pessoas que mandavam no governo, mais que Bolsonaro, mamaram no PT. Vilas Boas, Santos Cruz, esse vice atual da candidatura, o outro que o pessoal chama de Sargento Pincel, todos eles mamaram com o PT. E é exatamente o que eles acham, eles são positivistas. O professor Olavo deixa muito claro, esses positivistas, gente que acha que existe legalidade em um estado de exceção, os eficientistas, quem quer eficiência estatal, é mais perigoso a nossa liberdade do que um comunista. Porque o comunismo, pelo menos ele é sincero, ele vai lá e destrói o negócio. Agora, Lula vai entrar com mais poder do que ele jamais teve, porque o estado tá mais aparelhado e tem mais grana no estado pra ele gastar, não é isso? Tá com gordura que foi provocada por esses eficientistas, não é isso? Concordo. Então, vamos lá. Aproveitando que a gente tava falando e puxou de novo a história do PT aí, tem uma pergunta que essa já é uma pergunta de várias pessoas aqui. Então, me desculpe, eu vou ler a pergunta aqui, se eu não falei o seu nome é porque tem várias pessoas fazendo a mesma pergunta. O que vocês acham, aí a pergunta vai pra vocês dois, da proposta já feita sobre o Banco Central Único Argentina e Brasil? O Peso Real, seria esse o nome? Que ideia absurda, cara. Absurdo, total. Vai ser um fiasco como a zona do euro. Vai ser um absurdo isso aí. Desastre total. Vamos acabar com a economia nossa. Mas por que você achou isso assim? Cara, vai depender de quem... Essa esquerda com esse poder todo, o Bolsonaro, como foi um presidente fraco, que foi um presidente esvaziado, esvaziado de poder, que eu falo, né? Ele não conseguia mandar nem no Departamento de Polícia Federal pra autorizar o porte federal, ele não conseguia nem mandar no seu Ministério da Educação, desculpe, da Saúde, na crise da pandemia, não conseguia mandar em nada. Então imagine um Banco Central Único Argentina e Brasil, com a esquerda forte do jeito que é, e esse Banco Central está no poder da Argentina, enquanto a gente tinha um Bolsonaro como presidente, e sair imprimindo dinheiro à torta e à direita, e a gente tem que pagar essa conta. Como é o caso da Alemanha tendo que pagar a conta lá no Banco Central Europeu, as custas para financiar a França, falida. A Alemanha foi um esquema que montaram, esse Banco Central Europeu foi um esquema que fizeram para dobrar a Alemanha novamente, a Alemanha surgindo como a superpotência, criaram essa bizarrice aí do euro, justamente para a França dobrar a Alemanha novamente, não deixar a Alemanha se transformar numa superpotência. Tudo gira em torno da Alemanha, novamente essa crise aí em torno da Alemanha com a Rússia. Então o euro foi justamente essa questão de uma tentativa de você controlar a Alemanha, isso aqui fala o professor Jesus Huerta Soto, lá da Escola Austríaca de Economia. Então acho que seria isso, a esquerda iria ter o controle da moeda do nosso país. Se a esquerda sair do poder, ela vai ter o controle de qualquer jeito. É porque é uma vez estabelecido. Um ponto que Aron falou muito relevante aí, é que hoje o governo faz controle de política fiscal e monetária. O Banco Central, depois de Bolsonaro, ele passou a ser independente. É uma coisa que eu acho absurda. A existência do próprio Banco Central é uma desgraça. Ele ser independente ainda é pior, né? A questão é que geralmente eles são indicados pessoas do Deep State, que é mais difícil mudar politicamente. Agora o Neto lá do Bob Fields, do Campos Neto, que inclusive foi um dos agentes mais ativos do Fórum Econômico Mundial no Brasil, avançou globalismo, CBDC, tudo que não presta no Brasil. Ele tem um mandato até 2024, ele é extremamente hawkish que eles chamam, não é isso? Esse cara não vai sair. Para o Lula tirar esse cara, ele precisa de uma PEC, não é isso? Então o Lula vai ter controle do fiscal, mas ele não vai ter controle do Banco Central até pelo menos 2024. É mais um fator demonstrando aí que o Brasil ainda vai ter uma janela de oportunidade para você desinvestir, né? Agora, voltando à pergunta. O euro não foi, tipo, terrível para todo mundo? Para vários países, por exemplo, Portugal. Tem muitos brasileiros morando em Portugal agora, especialmente porque é o tratamento tributário do Bitcoin e tal. Tem muita gente morando em Portugal. Portugal, o euro fez muito bem a Portugal. Portugal, quando quebrou, a troika impôs a eles medidas de austeridade que eles nunca fariam. Portugal chegou a demitir quase 20% dos servidores e reduziu em 30% os salários dos servidores que sobraram. Reduziu o cargo horário, reduziu o salário mesmo. Nenhum país que imprime a própria moeda demite 20% dos servidores públicos e nem reduz em 30% o salário de servidor. Isso aí é uma coisa que você só faz se não tiver jeito. E só tem jeito se você não controla a própria moeda. Então tudo depende da maneira com que é feita. Se a moeda única da Argentina e do Brasil fosse ouro ou prata, aí seria maravilhoso. Você está dizendo que foi bom para Portugal, que era o pobre da história. Era o primo pobre. Portugal, Grécia, você está falando. Mas a Alemanha pagou essa conta. A Alemanha pagou essa conta. Então no caso, a gente vai pagar essa conta com os países lascados do nosso lado. Argentina, Paraguai, imagine. Entrou uma porra dessa do seu lado. O que você acha aí, Renato? É isso. Se houvesse um corresse-borde, se houvesse um corresse-borde com sede nas ilhas... Como é que você acha? Bolívia. Não, qual é a Alemanha que você gosta? Ilhas Virgens Britânicas, que conhecem. Se houvesse um corresse-borde, uma pessoa jurídica lá, que emitisse a moeda que você depositou em ouro ou em prata, estava maravilhoso, ele só não ia ter moeda, não é isso ou não? Se a moeda fosse baseada em ouro e prata, seria maravilhoso. Depende da forma como seja feito isso. Vou lhe dar um exemplo. A Venezuela dobrou a economia depois que liberou geral o dólar circular lá, não é isso? O crime caiu a metade. A Venezuela agora está vivendo um renascimento econômico com todo mundo podendo ter dólar. Há 3, 4 anos atrás, quem fosse pego com dólar na rua ia preso. Agora liberou geral. Inclusive na rua se anuncia tudo em dólar, até nos sites venezuelanos, não é isso? Beleza. Inclusive uma coisa que eu já comentei várias vezes. Eu acredito firmemente que a Rússia, por exemplo, poderia destruir os Estados Unidos se ela liberasse a circulação de dólares sintéticos. Os BRICS não estão negociando como é que vai fazer uma moeda não dólar entre eles? Se eles fizessem um dólar sintético, lastrado em Bitcoin, como o MakerDAO, que essa semana inclusive teve um dos fundadores do MakerDAO que simulou a própria morte, né? Um cara de 29 anos, bilionário, morreu numa situação que ninguém vê o corpo e tal, morreu afogado. Uma daquela, tipo, exatamente aquele esquema de simular a própria morte. Se você fizesse um esquema daquele, que os países depositassem em Bitcoins e gerassem um dólar, algoritmo super colateralizado, que você negociasse dólares sintéticos, você automaticamente diluiria o dólar e quanto mais esse dólar sintético fosse negociado, ia ser mais demandado que o dólar real, porque não ia ser, como é que chama, não ia sofrer a expropriação que pode ser sofrida no caso do bancário, não pode ser falsificado como o dólar físico. Esses países só iam ganhar, porque o colateral que eles colocaram lá ia valorizar. A Rússia, por exemplo, a China, podia destruir os Estados Unidos facilmente, que ia destruir o valor do dólar fazendo isso. Depende como seja feito. Se realmente o poder estiver na mão de políticos, vai ser uma desgraça. Se for uma moeda real, uma moeda que não puder ser diluída, é maravilhoso. A questão é que as pessoas não renunciam, em geral, ao poder. As moedas fiduciárias todas, elas tendem a zero. Os Estados não vão existir do jeito que a gente conhece daqui a 20, 30 anos. Os Estados vão ser menos relevantes que as igrejas. Esses Estados têm os dias contados. Quem nos garante isso é a curva de Laff, não é isso? Eles tendem a arrecadar cada vez menos, porque eles vão aumentar a presença deles. O governo vai regular mais ou menos. Quando o governo regula e tributa mais, depois, em um certo ponto, ele vai arrecadar menos. As atividades informais vão aumentar. A erosão fiscal vai ser brutal. O Estado vai arrecadar cada vez menos. O Estado, daqui a 5 ou 10 anos, vai ser menos relevante que agora. A questão é que ele não vai morrer sem lutar. Ele vai proibir moedas físicas, vai impor CBDC, vai impor controle totalitário. Esses 70 mil, não foram 70 mil caras que o IRS e a IRS contratou no Zewa, nos Estados Unidos, vai ser integralmente para combater relações informais, que é dinheiro em cash, não é isso? Então, você acha que se os Estados fizessem o papel inverso, então, na real ele teria mais tempo de vida? Se os Estados adotassem uma moeda de verdade e fossem forçados a fazer austeridade fiscal, como Portugal foi obrigado a fazer austeridade fiscal, eles podiam entrar em um caminho mais sustentável. Perfeito. Isso não aconteceu com o Bolsonaro? Houve mais moralização ou não houve, Arun? Como é que você está acompanhando as empresas estatais? As estatais, em princípio, são coisas que têm uma governança inviável, porque pessoas que não são donos administram o negócio. Mas podem ser mais ou menos moralizados. Moralizou ou não moralizou? Olhando pela contabilidade, pelo fundamento das empresas. Moralizou bastante. Você tinha a Petrobras com prejuízo de bilhões, com lucros irrelevantes, e agora você tem um recorde de lucro nunca visto. Buriti. Uma caixa econômica, um correio que deu prejuízo a vida inteira, tendo mais de 2 bilhões e 600 milhões de lucro. Você pode considerar um brega uma coisa imoral, mas tem vários níveis de imoralidade. Você pode ter um brega pedófilo, você pode ter um brega de escravos sexuais, não é isso? Não tem vários níveis de imoralidade no brega, não é isso ou não? Uma coisa é um brega que a mulher vai lá porque ela quer, não é isso e tal. Outra é com criança, outra é com escravo, não é isso ou não? Um brega que morre, com mutilação, não é isso? Com animais. Tem vários tipos de brega, não é isso ou não? Zofarmi, com animais, não é isso? Zofarmi, inclusive tem vários estados que proíbem nos Estados Unidos. Eu não sei, mas a gente pode teorizar. Chama Zofarmi nos Estados Unidos lá. Tem vários estados que proibiram com jegue e tal, não é isso? Que morre gente no meio, não é isso? Não sabia não. Zofarmi, pode entender. Tem, não tem. Desse eu quero, vou botar essa aqui não. Não, isso tem vários níveis de imoralidade. Tem uma coisa imoral, mas tem vários níveis de imoralidade. Na cadeia, todo mundo pisou no pé de alguém. Até o cara que é inocente ali, ele se meteu com alguém que não devia, não é isso ou não? Só que todo mundo na cadeia igual não é, não é isso ou não? Nem dos vagabundos, tem vários tipos de vagabundo, não é isso ou não? Até o dia. Tem ladrão, assassino, estuprador, atrocidade, são coisas diferentes, não é isso ou não? Sim, tá.